A autocura é a remissão pessoal, bioenergética, holossomática dos distúrbios conscienciais de modo geral. Essa autocura pode ocorrer, por exemplo, quando a pessoa descarta uma dor de cabeça a partir do estado vibracional, como também pode ocorrer na hora que ela faz a eliminação, por exemplo, de um heteroassédio, através da remissão dos seus autoassédios. Os autoassédios são predisposições pessoais a se molestar pensênicamente, devido principalmente à falta de disciplina ideativa, sendo a base de todos os heteroassédios. A consciência terapia visa auxiliar no autodesassédio, ajudando o evoluciente a aumentar a autocognição quanto às próprias manifestações pensênicas, de modo a estimular o autodissernimento quanto à sua própria realidade consciencial. Inúmeras posturas podem predispor às autocuras, por exemplo, eliminação de autoculpas por meio da vivência da cosmoética, eliminação de bagulhos energéticos, objetos esses propulsores de pensamentos, sentimentos e energias nocivos à consciência, instalação de estado vibracional profilático em todos os ambientes a fim de desassimilar as energias entrópicas e sustentação de pensênios positivos e a manutenção do bom humor também. Para mais informações sobre esses temas, assista os vídeos sobre os temas autocura e autoassédio que está na descrição desse vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus